Para o pensionista, né? O que muda de fato na prática? Qual que é a principal mudança? Na verdade, o que mudaram são os quesitos de tempo de contribuição e de idade para aquelas pessoas que estão nas regras de transição da última reforma. Essa última reforma previdenciária da Emenda Constitucional 103, em 2019, ela criou novas regras para as pessoas que vão entrar no sistema, entrar no regime previdenciário, no regime geral, mas para aquelas pessoas que já estavam no sistema, especialmente aquelas que estavam perto de aposentar, já tinham uma expectativa, essas pessoas, para elas foi criada uma regra de transição. Essa regra de transição previnha, em alguns casos, uma idade mínima, antes da, mais vantajosa do que a regra normal da emenda, em outros casos, um tempo de contribuição mínimo, e esses tempos de contribuição e idade, eles vão aumentando ano a ano, até se igualarem à regra geral. E aí, como que a pessoa pode saber, por exemplo, a gente sabe, claro, né, que aquela pessoa que vai solicitar agora, ela já entra nesse novo formato, mas como que a pessoa pode saber se ela está dentro do critério, se está atendendo a todos os requisitos? O INSS possui um aplicativo chamado Meu INSS, um aplicativo gratuito, disponibilizado, tanto para os sistemas iOS, né, do iPhone, como para o Android, os demais celulares, que a pessoa baixa gratuitamente na loja do seu aparelho. Então, a pessoa baixa o aplicativo, faz a senha, cadastra a senha, e esse sistema possui um simulador de contagem do tempo de contribuição. Ele pega as informações que nós temos registradas, a pessoa pode fazer a edição para incluir períodos, excluir períodos, e ele dá o resultado, qual a regra mais vantajosa. E aí, por esse aplicativo, então, a pessoa vai conseguir ter todas as informações, Jacelio. Para quem vai solicitar a partir de agora, tem alguma orientação que vocês querem passar para facilitar para essas pessoas também, essas pessoas que não se enquadram naquela regra anterior, né? Na verdade, é o seguinte, Ainda que a pessoa dê entrada agora, o INSS, ele analisa o direito da pessoa ao melhor benefício. Então, alguém pode estar dando entrada agora no benefício, mas ter direito adquirido, já ter complementado todas as condições para um período anterior à reforma. Tá bom. E aí, ele teria direito a um outro benefício. O importante é que a pessoa faça o requerimento, ela entendendo que tem as condições para se aposentar, ela faça o requerimento pelo aplicativo do INSS, e uma equipe de especialistas, de servidores do INSS, dedicados a essa atribuição, vão fazer a análise quanto ao melhor benefício que a pessoa tem direito. Claro, vai ser sempre avaliado qual vai ser o melhor para cada pessoa, né? Gessélio, obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui, mas é claro que você, se tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato pelos canais do INSS também.